Uma aluna do Colégio Santa Cecília faz parte de um grupo seleto de apenas 4 estudantes brasileiros que vai participar de um curso de física na Universidade do Porto, em Portugal. E é com ela a Maria Laura Patela Couto e com a Rita Cássia Alves, professora de física da Maria Laura, que nós vamos conversar agora. Boa noite para vocês, tá? Obrigado pela presença. Tá nervosa ainda ou já acalmou? Não, já acalmei. Você falou que estava um pouquinho nervosa. Não, já, tô bem. Você vai ficar mais nervosa quando você for lá para Portugal? Qual é a sua expectativa? O que você está esperando disso tudo? Ah, eu estou muito animada, também estou muito nervosa, mas não comecei a arrumar mala ainda. Ainda não? Não, ainda não. Quando que você vai viajar? Final de agosto. Final de agosto. Final de agosto. E fica quanto tempo lá? Uma semana. Uma semana? Uma semana. Se conhece os outros alunos que também vão para lá ou não? Não teve contato com eles ainda? Eu tive contato por um grupo no WhatsApp que criaram para a gente, que foram também, tem os estudantes que foram ano passado e ano retrasado, e eles estavam dando algumas dicas para a gente de como é lá, de como é que vai funcionar. Agora, Rita, você acredita que existem alunos que preferem as matérias de humanas, as matérias de exatas? Dá para perceber isso nos alunos? Ou é uma questão também de como ensinar esses alunos? Como eles aprendem essas matérias e aí acabam despertando interesse por uma ou por outra? Eu acredito apenas que existam alunos. E depende muito de cada professor trazê-los para a gente, mostrar a beleza. Pelo menos eu sou apaixonada pela física, eu adoro mostrar a beleza da física. Eu acho que o professor tem um papel fundamental. Porque eu me lembro que quando eu estava na escola, por exemplo, eu até o segundo grau, o antigo segundo grau, que agora mudou as nomenclaturas aí, eu estava muito mais ligado a essa área de matemática, de física, eu fui fazer curso de eletrônica e tal. E depois fui para humanos, eu fui fazer jornalismo, rádio e TV. Mas porque eu tinha um professor, por exemplo, de matemática, de geometria analítica, que ele era muito legal, então despertava o interesse da gente. É assim com você também? O professor faz a diferença na hora de... O professor faz a diferença. Da matéria? Faz. Muito. E como foi a seleção? Como que você conseguiu chegar até onde você chegou aí? Como foi a escolha? Então, é uma carta de recomendação, que é escrita sobre mim, pela professora Rita. Uma carta que cada um teve que escrever, falando sobre a física e o que... Porque você quer ir para lá. Os boletins do segundo ano do médio e o primeiro bimestre, agora do terceiro, de física e matemática, são as notas. E alguns formulários que a gente tinha que escrever, mandar online, contendo nome, essas coisas. E você já gostava de física? Ou aí a Maria Laura, que teve um papel diferente, e aí você se interessou mais pela física? Como é que surgiu esse interesse pela física? Eu nunca gostei. No primeiro ano eu não gostava de física, de verdade. Foi começar a crescer mais a paixão no segundo ano, que foi quando a gente começou a ver que a física está em tudo, está no cotidiano. Então, você vê que isso que você aprende, você vai levar para o resto da vida. Então, eu achei muito legal a partir daí. Os professores têm que se adaptar muito hoje, né, Maria Rita, para tentar prender mais a atenção dos alunos também, né? Sim. Como ela está dizendo, né? O grupo de WhatsApp, eles já são ligados a computador, já nascem com isso diferente da gente. O professor também tem que, de alguma maneira, também se adaptar a isso, né? Tem que se adaptar e tem que procurar mostrar que, embora exista o WhatsApp, existe um mundo maravilhoso lá fora de tecnologia, que aprender é importante. E é isso que a Maria Laura está sentindo hoje, né? O ensino lá de física é diferente do ensino que a gente tem aqui no Brasil? Quer dizer, você acha que ela vai ter o contato com alguma coisa diferente lá do que é aqui? Ela já balançou a cabeça dizendo que sim. Não, o contato sim, porque ela vai para um curso mais avançado, né? Ela vai para o curso, mas a física é universal, entendeu? Ela vai ter um contato. Sim, mas os métodos lá são diferenciados na Europa ou não? Eu acredito que cada professor é um professor. Eu não te digo nem que seja na Europa, nos Estados Unidos. O professor, cada um vai ensinar do jeito que ele sente a matéria, né? Mas, em termos de assuntos, isso é universal. E você? O que você acha que vai encontrar de diferente lá, Maria Laura? Ah, o país é diferente, a língua é diferente, apesar de não ser tão diferente. É diferente. Ah, mas é diferente. Muitos alunos, porque esse curso é para alunos de todos os países da língua portuguesa. Então, vai ter gente de Moçambique, Portugal mesmo, Macau. Então, a gente também não conhece essas pessoas. Também vai ser um grande aprendizado nesse sentido de ter muitas pessoas. E a gente vai ter que conhecer, porque a gente tem que apresentar um trabalho no final do curso. São duas semanas que você vai ficar lá? Uma semana. Uma semana. E aí, tem algum tipo de certificado, alguma coisa, a sua estadia lá? Acredito que sim. Recebe um certificado por ter feito esse curso lá? Acredito que sim. Tá legal. Obrigado, viu, Maria Laura? Parabéns para você, pela seleção, sucesso. E depois, quando você voltar, de repente, você volta aqui para contar para a gente como foi a sua experiência. Pode deixar. As coisas diferentes que você viu lá e que você gostou. Tá bom. Rita, obrigado você também por ter participado. E parabéns, de alguma forma, você também contribuiu para que ela fosse selecionada e chegasse até lá. Obrigada. Boa noite e obrigado para vocês.